Um casal paraense foi executado em um sítio no Tarumã, Zona Oeste, aqui da capital. Marido e mulher trabalhavam como caseiros. O filho deles, uma criança de apenas 4 anos de idade, foi quem pediu socorro. O duplo homicídio foi aqui no ramal do Nascente, no Tarumã, Zona Oeste da capital. O casal, identificado como Deleon Xavier de Oliveira, de 28 anos, e Ana Regina Correia, de 33, trabalhavam como caseiros neste sítio e já moravam no local há mais ou menos 5 anos. No momento do crime estava apenas o casal e o filho deles de apenas 4 anos de idade. Segundo a polícia, o garoto foi até a casa vizinha para pedir ajuda. Lá, a criança relatou que um homem forte de barba e um moreno magro teriam entrado na casa e atirado várias vezes contra os pais. Segundo alguns moradores que não quiseram gravar entrevista, a mulher seria o alvo da execução. Ana Regina era usuária de drogas e estaria devendo traficantes. Ela ainda tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi alcançada pelos atiradores e morreu no quintal do sítio com 4 tiros. Já Deleon foi atingido com 10 disparos e ainda chegou a ser socorrido com vida, mas morreu minutos depois de dar entrada no Hospital 28 de Agosto, na Zona Sul de Manaus. As vítimas eram de breves no Pará. O filho deles deve ser levado para o estado vizinho para ficar com a família do casal. E o incêndio em vegetação prejudicou pacientes do Hospital e Pronto Socorro Infantil João Lúcio, na Zona Leste aqui da capital, hoje à tarde. O fumaceiro foi grande por lá. O incêndio começou nessa área de 75 mil metros quadrados, que pertence ao SESI, e atingiu vários pontos. Os bombeiros se concentraram nessa área, aos fundos do Pronto Socorro Infantil João Lúcio. Por causa do vento, toda a fumaça que sai ali do incêndio acaba sendo jogada aqui para a portaria principal do Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, o Joãozinho, onde tem muitos pais que já estão reclamando de toda essa situação. É, começo de pneumonia faz muito mal, né? Mas agora até que já melhorou, graças a Deus. Fazer o exame de quem está com vômito, chegar aqui a fumaça, ainda bem que o fio nosso nariz. Mais de 20 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. Esse período é propício a incêndios urbanos. Segundo o monitoramento do Instituto de Proteção Ambiental do Estado, IPAAM, mais de 9 mil focos de calor foram registrados em todo o Estado até setembro deste ano. A gente pede que a população não faça nenhum tipo de incêndio, de foco de fogo na área de vegetação seca, porque pode causar um grande incêndio. E um forte temporal atingiu Urucurituba no interior do Estado hoje à tarde. Os ventos fortes derrubaram árvores, um assaizeiro caiu em cima de uma casa, o terminal hidroviário do município também foi prejudicado, parte do telhado foi destruída. O temporal durou cerca de meia hora, não houve vítimas. Segundo a Defesa Civil do município, os ventos chegaram a 100 quilômetros por hora. No próximo bloco a gente fala de eleições, um pleito com menos abstenções e muita sujeira nas ruas. A gente volta já.